Tira sua fã! Euraca! O ar também move x-burguras! Meu x-burguras saiu voando! Já chega! Eu vou embora daqui! Calma aí, meu senhor! Esqueceu de pagar a conta! Conta? Uhum! É, são cinco e cinquenta! Mas... E o vento? Olha, tá aí outra coisa sobre o vento! Ele nunca sopra quando você precisa dar dano! Não é, senhor? Uhum! Uhum! Uhum!